Vem cá, você sofre com dor crônica no seu ombro, joelho, perna, costas. Você já tentou diversos tratamentos e a dor ainda continua? FisioLasers, tem um tratamento que, olha, achei demais e reconhecido. Isso é muito importante. Desenvolvido pela USP, já registrado na Anvisa, nós, na Semana do Consumidor, garantimos a tua satisfação ou da sua família, seu pai, sua mãe, ou devolvemos o teu dinheiro. Satisfação garantida é o teu dinheiro de volta. Tire todas as suas dúvidas, pegue o telefone e liga agora. Você vai conversar comigo. Eu vou trazer você todas as informações que você precisa. Vamos garantir o resultado. Liga agora. Isso é muito importante. E tem também, olha só, indicando aí um amigo, um familiar, tem promoção também. É isso aí. Ligue no 11-4624-6009, artrite, artrose, fibromialgia, dor lombar, estresse. O que você tiver, liga agora. 11-4624-6009. E uma promoção exclusiva, indicando um amigo, um familiar, ganha várias sessões. Aproveita, tá? E também o WhatsApp na tela pra você com fisiolasers. Vale a pena você entrar em contato agora.